Bom, estamos começando agora a aplicar uma massa corrida numa parede que nunca foi aplicada a massa. Qual é o processo? Aqui foi passada uma lixa de grão sem, só para tirar as poeiras mais grossas. Agora uma vassoura, você vem tirando o que sobrou do pó. Bom, agora já está preparada a parede. Vamos para o processo de selar a parede. Vamos passar um selador acrílico para que a massa corrida vai aderir melhor na parede e o selador entra nos poros, faz toda a calafetação necessária. Eu vou preparar o selador e para continuar o processo. Esse é o selador sempre quadrada para mexer a tinta. Bom, a diluição do selador, ele pede em torno de quarenta por cento. Eu estou trabalhando com trinta, vinte e cinco a trinta por cento. Porque aqui eu vou dar uma de mão e já vai ser o suficiente por ser uma área interna. E já já a gente vem com a massa. É o selador, selador, aqui é a caçamba que eu vou diluir e a parede que vai ser pintada. Antigota, antirespingo, depende de como o pessoal chama. Passar o selador em uma parede. Antigota, antiga, 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 antiga. Antiga, 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 antiga Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto